Três amigos e uma atitude nobre, dar aulas de jiu-jitsu para deficientes visuais no Instituto Benjamin Constant no Rio de Janeiro. A iniciativa transformou jovens desacreditados em campeões. É o que você vai ver na primeira reportagem da série Faça e Aconteça. Mudar uma situação que você acreditava que não poderia mudar. Jiu-jitsu! Faça a doença! A origem do jiu-jitsu. Assim eles aprendem jiu-jitsu. Na teoria. No ponto do ano 2000 a.C. E na prática. Normalmente na academia o professor convida, às vezes um aluno mais graduado, para demonstrar a técnica, enquanto os outros ficam em volta observando. De repente virou um monte de gente em volta da gente. A gente quase não conseguia respirar. Era a questão de usar o tato para tocar, todo mundo toca, então eles aprendem muito tocando a posição, sentindo aonde está cada parte do nosso corpo. Michele é arquiteta e apaixonada por lutas. Há três anos se reuniu com os amigos João Marcelo e Felipe Costa para desenhar um projeto, que não dependia de réguas nem pranchitas. Bastava um tatame. É claro que quando a gente chegou e falou assim, queremos ensinar jiu-jitsu para os alunos. Foi não. Eles não queriam nem conversar. Porque infelizmente ainda é uma imagem que eu acredito que está melhorando muito, mas é uma imagem que o jiu-jitsu ainda tem. Hoje em dia, os diretores dão o maior apoio, os professores têm o maior orgulho. Desde 2006, alunos entre 7 e 20 anos com pouca ou nenhuma visão aprendem os golpes de jiu-jitsu. Mas no início, até para os professores, aquilo era uma novidade. A gente procurou até pela internet, tentamos informar, a gente não tem nenhum conhecimento que exista turma especial de jiu-jitsu para deficiente visual no mundo. Você vem achando que você vai ter pena dos garotos, que são uns coitadinhos. E no primeiro contato que você tem com eles, você vê que não é nada disso. A ideia das apostilas em braile e com letras maiores foi de João. Eu achei interessante para eles terem uma noção mais ampla de como o jiu-jitsu chegou, como ele se desenvolveu no Brasil. O projeto não tem patrocínio, conta apenas com o apoio de amigos. No final do ano, os professores organizam uma grande festa. E que são feitas doações para os alunos de roupas, calçados, cestas básicas e kimonos novos. Ainda mais porque são pessoas que não têm o poder aquisitivo muito favorável. Então o mínimo que a gente dá para eles mostra como se fosse uma coisa enorme, entendeu? O que para a gente, às vezes, é um ato simples, para eles vai ser uma coisa que vai permanecer para o resto da vida deles. No ano passado, Dalila ganhou vários presentes. Ganhei uma mochila, ganhei um chinelo, ganhei blusa, ganhei bermuda. Foi legal. O discurso de Michele também marcou a última festa. Você tem que entender que vocês são iguais e que vocês podem conseguir o que vocês quiserem na vida de vocês. Basta que tenha muito trabalho. Mas aí veio o primeiro campeonato. E dos dez, cinco, voltaram três campeões, se eu não me engano, dois prata e um bronze, alguma coisa assim. Aí aquele discurso que eu fazia não era mais um discurso, era uma verdade. Marcão, o gigante da turma, subiu da verde para azul no dia da nossa visita. E eu me senti muito, sabe, eu me senti alegre naquele momento ali, depois que eu recebi a faixa, eu me senti alegre. E, poxa, hoje em dia eu já posso dizer que, sei lá, cara, hoje em dia isso é um negócio muito importante aí na nossa vida, é um esporte muito importante mesmo. As vezes a gente reclama de tanta coisa, sabe, e eu chego aqui, eu vou reclamar de quê? Eu não tenho nada para reclamar da vida, a vida só foi maravilhosa. Ela só é maravilhosa, a gente é que tem que saber descobrir esses momentos. Brasa!